A voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta com o mundo. Amigo é Casa, um dos grandes espetáculos ao vivo estreados no Brasil em 2008, traz Simone de volta a Portugal. Desta vez com a também cantora e compositora brasileira Zélia Dunca. Nós acordamos de não fazer um show com músicas, só músicas de sucesso. Porque assim não teria... seria uma coisa meio óbvia demais, né? Foi jogadora profissional de basquete e integrou a seleção brasileira. Desde o primeiro disco, passaram-se quase 37 anos e muitos milhões de álbuns vendidos. Foi cantora de intervenção e clamou pelo fim da ditadura no Brasil. Mas eu me decepcionei muito com a política. Mas isso não quer dizer que eu seja... que eu vá calar a minha boca e que eu vá ser uma pessoa... que eu fique uma pessoa completamente desinteressada do mundo, nem das pessoas que necessitam muito mais do que eu. Eu acho uma injustiça. Eu acho este mundo político triste. Nos anos 80, passou também por uma fase muito romântica, que a crítica brasileira denominou de fase brega, pirosa. Mas a despeito disso, nunca deixou de ser uma das cantoras que mais vende discos no Brasil. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu sou uma pessoa que eu canto de A a Z. Não tenho o menor problema de cantar qualquer música. É fã de Amália, já cantou em palco com Dulce Pontes e Luiz Represas e não afasta a possibilidade de incluir o fado no seu repertório. Eu gostaria de cantar umas coisas da Amália, por exemplo. Adorava. Projetos? Adorava Amália. De quem eu gosto, nem as paredes confesso e nem aposto, nem... Pode chorar, pode sorrir, pode chorar, pode... Também de quem eu gosto, nem as paredes confesso, não queiras gostar de mim. De quem eu gosto, nem as paredes confesso e nem as paredes confesso e nem as paredes confesso.